Fala gente, muito bom dia. Espero que todos estejam muito bem. Eu venho dar uma sacada agora pela manhã que vai realmente fazer com que você atinja em cheio a mente e mate algumas objeções aí do seu cliente quanto a aceitar ou não o seu tratamento, além de que você vai atingir uma grande massa de pessoas de um modo diferente, de um modo inusitado talvez, tá bom? As pessoas, gente, elas estão acostumadas a ver preço, preço das coisas, quanto custa, quanto custa, quanto custa e talvez essa seja a pergunta se você tem tido algum contato com o pessoal na rede social, você vai ver que essa pergunta para a gente sempre e é normal, eu decidi entender que não adianta quantas vezes eu respondo essa pergunta, ela sempre vai estar aparecendo aí nos meus comentários, nos meus directs, faz parte. Sempre é público novo, ele vai se renovando mas uma coisa fundamental é que você saiba utilizar essa ferramenta. Deixa eu te dizer algo quando você, vamos lá, fazer um curso de inglês, por exemplo, faz um curso de inglês tem um custo? Com certeza tem. É um custo que pode durar aí meses, anos se você for somar, ele vai ter um custo monetário grande, né? Para algumas pessoas é muito, para outras pessoas é barato bom, isso não vem ao caso. O fato é que há um custo, você consegue quantificar isso e não fazer um curso de inglês. Tem um custo? Esse custo, gente, ele pode ser de você não conseguir aquela vaga de emprego que você queria você não poder fazer um curso que você gostaria de fazer, você não ser aprovado em uma determinada seleção que você gostaria de fazer, você não poder ir para os Estados Unidos fora, fazer um intercâmbio. Essa outra classificação aí de custos, ela está na base ali do psicológico, do emocional e isso é inestimável. Isso é inestimável. Você não consegue quantificar o quanto que a pessoa perdeu por não ter feito um curso. Mas, sem dúvida nenhuma, se ela tiver um pouquinho aí de maturidade, ela vai perceber que não fazer o curso é muito mais caro do que fazer o curso. Ou ela pode sair perdendo muito mais oportunidades do que fazendo o curso. Vamos aplicar isso para o donto? Gente, qualquer tratamento você consegue aplicar esse padrão ou replicar esse conceito. Qualquer tratamento. Supondo que alguém esteja necessitando de ortodontia e ela vem, ah, mas eu acho que isso é caro. Para todo mundo que manda essa mensagenzinha para mim, ah, eu acho que é caro. Eu já jogo essa pergunta. Quanto custa não fazer? Eu acho que não fazer é muito mais caro do que fazer esse tratamento. Não fazer custa você não poder sorrir num casamento, não poder tirar as fotos da sua formatura. Custa você não se sentir bem com o espelho. Custa as pessoas não perceberem a beleza de um sorriso ou do seu rosto por inteiro. Custa muito mais caro você não ter um sorriso bacana. Você não ir ao dentista. Custa muito mais caro você não ter dente. Se você não tiver um molar, isso vai trazer prejuízos imensos para você. É muito mais caro você não ter do que ter. Gente, aí nesse momento a pessoa cai em si e ela sai do patamar de simplesmente, é, eu acho que é caro, para, eu estou realmente necessitando disso. Rapaz, cara, 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 quando você utiliza essa ferramenta, massifica essa ferramenta na sua rede social. Anota, cara, anota cada insight que você teve ao ouvir esse áudio e pratique. Na sua consulta, quando você for falar, antes de falar de valores, de preço, cita algo assim, cara, você imagina se você não tiver feito isso, né? Se você não fosse fazer esse tratamento, já supõe que a pessoa vai fazer. Se você não estivesse vindo aqui no consultório, olha só, você ia estar sofrendo isso, você ia estar passando por isso, seu rosto ia ficar assim, ou seu mordido ia ficar assado, você ia ter esse prejuízo, esse, 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 esse. E vai para os prejuízos emocionais dela, porque isso tem um valor inestimável. Então, quando você atinge um valor inestimável, o que tem valor monetário fica ínfimo na cabeça da pessoa. E ela só não vai fazer se ela não tiver grana, e grana naquele momento, naquele momento. Porque se ela tiver, realmente, ela caiu em si, entendeu o que você quis passar, um recado que é muito fácil de entender, ela vai sair do, ah, não tenho grana, mas eu vou conquistar. Nem que eu passe um ano, mas daqui a um ano eu vou, vou lá no consultório para poder refazer ou fazer esse caso com aquele doutor. Isso pode ser, conta a dor, gente, a dor é a mesma coisa. Em donantia, por exemplo, quem é especialista em endo, lida com dor o tempo todo. Imagina, ah, é caro, imagina você daqui a um dia, de madrugada, ter uma dor de dente. E o primeiro que tem que parar é extrair o seu dente. O quanto que de prejuízo isso vai levar para você. E não leve, gente, para o nível financeiro, tá? Porque o financeiro é muito mais difícil de você captar. Por exemplo, uma coisa errada que você pode fazer é, ah, se você perder esse dente, aliás, se você não fizer endodontia, você daqui a pouco vai perder, vai ter que fazer um implante, uma coroa. As pessoas não assimilam tão rápido assim quanto a gente, gente. Elas, elas, ela só vai quantificar isso, sabe? Ela só vai dizer, ah, tá bom, então agora eu deixo de pagar, sei lá, 600 reais, depois eu posso ter que pagar 1.200, 1.300, tá? Mas isso é só depois. E vai que nem precise. Entendeu? Então, se você levar, ela tá indo de um lado financeiro, você vai jogar outro financeiro por cima, você tá batendo, tá jogando pérolas aos porcos. Não vai, ela não vai captar, ela não vai entender tão massivamente quanto se você jogar para o lado emocional. Jogar para o lado emocional, amigo. Aí você atingiu ali o centro do entendimento daquela pessoa. Aí ela muda de ida, aí a luzinha brilha na cabeça dela, a lâmpada brilha na cabeça dela, entendeu? E o seu nome vai ficar ali piscando o tempo todo para aquele paciente. Agora, ainda vou aprofundar um pouco mais. Vai vender o prejuízo de você não ter um sorriso assim. Vai vender o prejuízo de você não ter, de a pessoa não te conhecer antes. Vai vender o prejuízo dela não poder sorrir nas fotos de casamento, não sorrir nas fotos de formatura, não poder comer um alimento que ela gostaria de comer. vender, vende isso, isso é emocional. Isso é emocional. Você atingiu a emoção. Gente, a gente compra. Qualquer pessoa, ela compra. Quando ela está na sua frente, ela está com uma brilha e tenta. Tem um lado direito, um lado esquerdo, cérebro. E cada um deles, ele é responsável por uma parte. Um dos lados é responsável pela parte contábil, é financeira, é lógica. E o outro é emocional. Se você só atinge a lógica, ela vai rebater com outra lógica. O emocional, ela vai bater com o cartão de crédito. É assim que as cirurgias plásticas acontecem, é assim que a chutes vende, é assim que as empresas, grandes empresas vendem. Elas vão para o lado emocional, elas não vão para o lado financeiro. Tem loja, eles são extremamente, vamos lá, para a maioria da população, são extremamente caras. E por que vendem? E por que vendem? Um, você acha que é só porque as pessoas têm dinheiro? Não, gente. Não é só porque, se ela for olhar só pelo lado lógico da coisa, pelo lado do cérebro que pensa lógica, a maioria não tem dinheiro, ela parcela o escambau para poder comprar. A maioria das vendas são parceladas, e é parcelada para 10 vezes, mas ela quer aquele objeto que para ela acha que é necessário, e é fundamental. Qual o mal há nisso? Entende? Então você tem que vender o emocional, o prejuízo. E, gente, não há mais uma vez, não há nada de errado nisso. Por quê? Porque você está vendendo essa saúde, você acredita no produto que você tem. Isso é saúde. Saúde é muito mais importante do que estar comprando coisas materiais se você está vendendo saúde. E vamos até partir para um conceito aqui que o colega comentou em um outro grupo que eu tenho, que eu participo, que saúde, de acordo com o MS, é o bem-estar físico e emocional. Se você vende o bem-estar emocional também, que a estética é emocional, acabou. Tira da sua cabeça que isso é errado, pelo amor de Deus, se é que tem alguém que ainda pensa assim. Tá ok? Então, gente, aqui está uma sacada. Ah, muda, cara. Muda a sua percepção nas redes sociais, a maneira que você aborda a sua fala. A gente chama isso de copywriting. Quando você está... É a maneira que você fala, é a sua copy, é a maneira que você gera valor para as pessoas em meio às palavras. Começa a brincar com isso, que você vai ver que o resultado vai ser muito mais assertivo. Tá certo? Vai ser muito, 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 muito mais assertivo. Então, usa isso principalmente na sua consulta. Na sua consulta. Se você puder já fazer isso nas redes sociais, faz, óbvio, você vai dar o mesmo resultado. Tá ok? Caramba, cara. Que sacada, velho. Que sacada, que sacada. Espero que você tenha curtido. Espero que você tenha gostado dessa ideia, dessa sacada, dessa nova maneira de perceber as coisas. É dessa forma que eu trabalho, gente. É o que eu faço em meu consultório, tá? Tem muita gente aí falando uma coisa que me encheu saca. Tanta gente falando de marketing e tudo mais. Mas não é dentista. Mas não vive aqui todo dia. E qual o sucesso que ela teve como sendo dentista? Entende? Aí aprende uma coisa que acha que é legal e que pode servir pra dentista. Não, cara. Eu tô vivendo isso todo dia e o que eu implemento no meu consultório eu passo pra ti. Entende? Eu testo antes, obviamente. Testo, deu certo. Putz. Vamos, vamos, vamos tocar pra dentro. Vamos tocar pra dentro. Vamos fazer o negócio acontecer. Entendeu? Então, gente. Eu quero te fazer um convite agora no finalzinho pra você compartilhar esse áudio com alguém que você se interessa. Convida ela pra participar desse grupo. Como que participa? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você entrar ou pra você compartilhar e convidar mais gente. Tá certo? Bota em grupo de dentista. Coloca em grupo de dentista porque você vai ver que quando o... Ah, eu já te disse isso. Se eu não te disse é importante que você saiba. Você é 20% mais ou 20% menos do ciclo de amizades que você está. Se você muda esse ciclo de amizades você tende a crescer. Você tende a evoluir. Então vamos mudar a cabeça da galera. Tá bom? Uma outra coisa. Quero te convidar pra terça-feira se você tem medo se você tem receio se você tem medo que as pessoas pensam ao seu respeito ou vão pensar ao seu respeito por causa disso você não consegue se sentir travado em publicar nas redes sociais você sabe que você está perdendo grana está perdendo clientela e pro seu concorrente. Então eu vou te dar um caminho pra trilhar muito rápido o objetivo pra que você venha a destravar a sua rede social o seu pensamento e conseguir fazer vídeos conseguir fazer de repente até lives tá bom? Pra o seu público e assim você conseguir evoluir muito mais o seu mindset aliás evoluir no seu consultório e isso aí eu vou ensinar na aula que eu estou preparando com muito carinho na terça-feira ao vivo no YouTube tá certo? Só consegue assistir quem tiver o link de acesso quem não tiver o link de acesso não vai poder assistir então eu vou deixar isso nas minhas redes sociais vou deixar isso também aqui no grupo portanto convidem tá certo? Convide as pessoas a participar e venha né se quiser mudança uma outra coisa entra lá no meu canal meu canal eu estou botando quase que diariamente muito vídeo alguns são podcasts então se você perdeu os vídeos tem lá aliás esses áudios tem lá como podcast no YouTube meu YouTube ele é separado em três campos grandes é um separado em podcasts que são dicas de seis sete de dez minutos aproximadamente mas são dicas sacadas diárias pra mudar sua mentalidade mudar o seu consultório pra você colocar em ação tem um outro que é justamente para colocar em ação que são aulas é aula até agora eu tenho aula um e aula dois de zero a um milhares bilhões ou milhões como que eu consegui isso daí assiste lá no YouTube e hoje a noite tá tudo correndo pra eu colocar um vídeo novo chamado público-alvo como atingir o seu público-alvo ele é fundamental pra você ter entendimento conhecimento e adquirir é uma aula tá gente é uma aula de aproximadamente vinte e cinco minutos então não pense que é brincadeirinha não é aula é assunto é pra você colocar em foco pra você atingir o seu objetivo atingir pessoas lucrativas em seu consultório tá ok valeu gente um forte abraço Deus te abençoe tamo junto